Tribunal Distrital de Lili Rússi, processo primeiro interrogatório domingo, aplica medida com ação prisão preventiva, para arguido o inicial L.A., e desconfiar envolvido o caso de assassinato em aldeia Terra Santa. Advogado privado Manuel Gonçalves Ateten, razão tribunal aplica medida com ação prisão preventiva, também indício forte, arguido o vítima Dominga Suárez Matefating, não como se o vítima do vítima do vítima, mas o vítima do vítima do vítima. A decisão do tribunal de Sirene, que foi a prisão preventiva. A partir do tribunal de cirurgia, a prisão preventiva, continuando a continuação. e depois dê a declaração que não há uma relação ao violência sexual. Não há uma relação ao violência sexual. Por isso, nós temos que entender a situação que não há uma relação à violência sexual. Mas muitos estudantes foram mortos de pesquisa. Os estudantes foram mortos para pesquisa. O Ministério Público acusou o crime tentativa de homicídio agravado, previsto no punido e artigo atusida todo o nulo resencia, Código Penal Timor-Leste, no Lei nº 5, barra região rua Sanulo Resenito, quando vai crime arma branca. Caso o assassinato não aconteça, ia lorantolo nulo, fulano outubro, mais ou menos, tuco ida roubá-lo na madrugada, ia a aldeia Terra Santa, Sucumadori, posto administrativo Dom Aleixo, município de Lili. Processo primeiro interrogatório no presídio José Juiz Singular, Afonso Carmona. O Ministério Público representa José Procurador Gustavo da Silva, arguido reta em assistência legal José Advogado Privado, Manuel Gonçalves. Carinho dos Santos, Osvaldo Amaral, de Emén. 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 Obrigado.